Mas como eu havia dito, não é? Eu estou com duas visitas importantes aqui comigo hoje, né? Este moço que há tempos a gente já roda as músicas dele aqui, né? Músicas instrumentais. Trata-se de Jair Gonçalves e Gilmar Gonçalves. Os dois são de Ijuí, dois irmãos, né? Que estão levando a música por diante com muito carinho, com muito respeito. E estão a nos visitar aqui de gaita e de violão para a nossa alegria nesta manhã. Bom dia, Jair. Bom dia, Clarice. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tertura. E já, assim, agradecendo já o aceite do convite, né? Pra gente poder estar aqui trocando uma ideia, assim, sobre a cultura, sobre a música. E de repente tocar alguma coisa aí pra esse público galponeiro, né? Da tua rádio, que a gente prestigia bastante, né? Bueno, bueno, Jair. Mas, olha, sejam bem-vindos, ó. Já estamos aqui com o Mate Cevado, né? E os três aqui na volta da mesa aí. Mas, me conta, Jair, um pouco da estrada musical de vocês, da história. Vocês são de Ijuí, não é? Isso, minha gente, né? Somos um grupo de irmãos do sangue, né? Eu, o Jumar, e tem mais o Alexandre, que tá em Ijuí, que não pode vir junto. Mas eu tô em Porto Alegre fazendo uns eventos aqui, que eu sou pesquisador na área de educação musical. Então, a gente colocou uns trabalhos aí. Então, estamos aí fazendo essa defesa das ideias, né? Que é bem-vindos. Mas a nossa história na música é por incentivo do pai, né? O pai, Rodemar Gonçalves, a mãe também, que é generosa, né? Sim. Porque, desde pequenininha, assim, o pai sempre gostou de gai, que acordou no violão. E trazia a gente lá pra casa, pra, às vezes em quando, tocar um violão, né? E botavam lá sentado lá, pra escutar, né? E o pai não tem estudo, né? Então, pra ele, ele tentava tocar o violão, tentava pontear os duetos lá, mas não sabia a escala direitinho. Sim, sim. E a gente ficava ouvindo, né? E isso era uma forma de incentivo, imagina você ver o seu pai lá, né? Tentando a música, mas alguém vai ter que tentar aí. Todo dia no teu ouvido, todo dia no teu ouvido, lindo por demais, né? Vai assimilando, vai introduzindo isso, né? Psicologicamente falando. Mas que beleza. Outra coisa que eu aprecio demais é essa tua estrada acadêmica musical, né? Que você segue, né? Conta pra gente, assim. Pois é, eu tenho uma preocupação, assim, no sentido da carreira, né? Eu acho que tem certos riscos, assim, ao longo da caminhada, né? Eu sei, eu sei. Se a gente não pode correr, eu acho que uma segurança, pra mim, visualizar na área, é ter um estudo também, acompanhando sempre o estudo, né? Tem sempre coisa bonita pra gente aprender, coisa avançada, que a gente pode... E aí, o trabalho com a educação musical, que é um incentivo pra Piazedo, né? A gente vê que o repertório que estão ouvindo hoje, via mídia, não tá sendo um repertório que constrói conhecimento, né? Não tem nada, né? Eles educa bastante, né? É verdade. Não transmite muito valor, né? Aliás, essa parte musical falta muito nas escolas, Jair. Isso tem que ser disseminado, tem que ser gritado pelo Brasil, pelo nosso Ofri Grande, entendeu? Que falta muito essa coisa da música, sabe? Ser incentivada pelo governo, pelos municípios, isso aí, né? Porque nós também não vivemos do vento, os músicos não vivem do vento, a gente precisa ganhar, precisa receber. Mas pra isso, né, músicos qualificados, que deem aula, que levem palestra, que ensinem uma educação musical dentro das escolas, faz muita falta isso, né, Jair? É verdade. Ontem mesmo, no congresso, a gente discutiu bastante sobre o preparo dos profissionais pra o campo da educação musical, né? O cara não vai deixar de tocar na noite, nem os bailes dele, mas ele vai ter até um ganho a mais. Vai abrir uma possibilidade maior, né, até pra compor, tá sempre lendo, tem que tá sempre pesquisando. Isso vai ajudar aí muito, né? Às vezes tem gente que acha, não, a academia vai tirar o teu norte, assim, digamos, musical, né? Mas às vezes é uma ideia errada, tem muito conhecimento legal, assim. Aprimora, só aprimora, eu acho que só aprimora. Eu entrei na faculdade com 45 anos, não me arrependo nunca, jamais eu terei entrado na faculdade, porque só ampliou meus horizontes, que já eram lá, mas pela estrada que a gente já tinha, pelo mundo musical e por tudo que a gente já andou, né? Mas a faculdade, nossa senhora, quem puder entrar, quem puder fazer, eu sempre digo, vá, que não tem erro, é gol sempre. Mas Jair, que beleza então. Olha, eu quero que vocês se sintam bem à vontade pra conversar, pra falar, deixar os chasques aqui, né, como quiserem, mas vamos fazer uma música, vamos fazer música pro pessoal? Ô, beleza! O Gilmar já tá demando uma gaita, uma gaita importada, belíssima aí, e você, Jair, com o violão. E já que hoje é dia dos namorados, eu pediria pra que vocês trouxessem uma música, umas músicas românticas pra nós aí, né? Fica a critério de vocês. Certo, então, assim, ó, eu tava comentando que essa música, Máter de Esperança, é uma música que tem uma importância pra mim, no caso, fundamentada no nativismo. A primeira vez que eu cantei ela num rodeio artístico aqui em Sapucai, eu fiquei, na primeira vez eu fiquei em segundo lugar. E na segunda vez que eu interpretei ela, eu fiquei primeiro. Ela foi meio esquisita. Mas eu gosto muito desse perfil da música nativa ou romântica. E depois também eu tive a oportunidade de tocar a parábola do sonhador que tem essa proposta, assim, que é do CD missioneiro, que eu mandei pra vocês, vamos fazer ouvido dela. Tá certo, tá certo. Vamos lá, Máter de Esperança. Um, dois, três. Eu vou salvar um mato e o gordo de esperança Com a erva verde e o verde do teu olhar Tomar um trago bem graúdo e preparar o rolo para te esperar E o meu gancho que era escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar Sinto tanta agonia Eu fiz promessa pro negrinho Eu fiz promessa pro Pedro do pastor E eu fiz promessa pro Pedro do pastor Eu fiz promessa progresso Só para ele me ajudar Só pra ele me ajudar Só pra ele me ajudar A encontrar o bem É um laço forte Pra que eu te prenda Prenda Oh E então sem mágoas Posso até sentir O que virá depois Vou esquentar a água E ele serve Uma dica Mais dois E meu rancho Que era escudo Dessa aldade Eu vou fazer uma pintura De alemina Vai te impressionar E te agrada Se tu voltar o dia Eu fiz promessa pro negro Eu fiz promessa Do reino do pastoreiro Bebo em fundo e rama E um gole de canha Como o filho Só para ir E me ajudar Só para ir E me ajudar A encontrar O meu Eu sou forte Pra que eu te prenda 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 E então sem mágoas Posso até sentir O que virá depois Prenda 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 Eita, mas que coisa linda hein Jair, maravilha Obrigada, esse foi o Mathe da Esperança, não é? Maravilha então, 9 horas 28 minutos